Mas esse aqui é o rap que eu e meu mano fez, tá ligado? Ru de tudo, só quem mora na favela pode desabafar essa parada, tá ligado? Em uma casa na favela, um jovem lá morava Não tinha pai, não tinha mãe Para todos aqueles que se encontram no sofrimento, as crianças Que não tem o que comer e não tem onde dormir Não tinha família para orientá-lo Ele vivia no meio da perdição Ele era apenas um cidadão E que gostava de andar, vamos lá Como os outros, com roupa nova e dinheiro no bolso E muito mal tinha acusado o primeiro grau E a vida que levava não era legal Tinha vivido o passado no escuro E o presente era ser futuro Independente de tudo Queria ser feliz Viver sem preconceito Do seu próprio país Mas entre a sociedade Não obteve respeito Em cada dia que passava Aumentava o preconceito E se sentiu fracassado Perdeu a razão de viver E já não botava em ser feliz ou sofrer E perguntavam assim Bem, mas onde foi que errei? Pra carregar na vida O mal que herdei Ficou cansado de tentar Achar a resposta Aquele que se desamiga Ele virava as costas E sua vida se tornou Um grande tormento Até que ele colocou Jesus no seu pensamento E a partir daquele dia Sua vida mudou Ele encontrou a alegria Ele encontrou o amor Ele encontrou tranquilidade Que faltava no lar Ele aceitou Jesus Falta vocês aceitarem Enquanto o cachoeirinho Amor podia não vá Já aceitaram Jesus Vem Morel Vem Fúmica Demorou Vamos lá É Falta vocês aceitarem Batomus A Barão Na Quinti Jaca Já aceitaram Jesus Nova Brasília A pé Chato Pia Gomba Já aceitaram Jesus Vigário Vila e Real Dois irmãos Cidade Altar Já aceitaram Jesus Com muita fé E nem paramos por aqui Ele encatrou o fiel Eu Duda MC Que todos sejam iluminados Pelo justo do céu Eu Duda MC Ele encatrou o fiel Para quem não se ligou Acho bom se ligar Já aceitamos Jesus Vem Morel Vem Fúmica Demorou Vamos lá É Falta vocês aceitarem Demorou Vamos lá É Falta vocês aceitarem Demorou Vamos lá É Falta vocês aceitarem E aí Cadê o Marquinhos Já Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto